Música É, tá ligado que a minha vida é assim Era esperado correndo atrás de mim Tudo que era, usufrui do recheio Cê tá tindo o meu tim-tim Mas tem uma que faz a minha mente virar Caricol da jogo, fumaça voar Caricol da jogo, fumaça voar S.M. Santoro, que meu coitado Perigosa, quero ver bem daquela noite Ela sentando na pirola Atividade, venenosa Eu viciei na sentada da lua da cerca roda Que menina, perigosa Quero ver bem daquela noite Ela sentando na pirola Atividade, venenosa